Juliana Góes Podcast está diferente. Vocês reconhecem o caderninho de milhões, vocês que estão me vendo, vocês que estão me ouvindo, saibam que sempre ao meu lado tem um caderninho, uma canetinha, um chazinho, mas hoje a gente está em São Paulo para uma nova temporada com convidadas que me inspiram, convidadas que me impactam, convidadas que me ensinam e eu estou estreando com uma convidada que hoje eu tenho a honra de chamar de amiga. A gente está aqui em São Paulo diretamente da Pod Factory, que é esse estúdio maravilhoso, tecnológico, personalizável, que eu já conheci, me apaixonei, eu falei não, para receber essas convidadas a gente precisa estar no estado da arte, no estado da tecnologia, da qualidade, então começamos essa temporada aqui de casa nova, para você que de repente quer também criar o seu conteúdo corporativo, institucional, seu conteúdo pessoal e para você que também é podcaster, videocaster, aqui é o lugar e eu estou muito feliz de poder iniciar essa jornada com vocês. Ela, ela é apenas 22 vezes campeã brasileira de natação, ela é recordista sul-americana, ela é medalhista pan-americana, Larissa Cieslak, ela é uma empresária, co-fundadora da J Company, teve uma carreira na engenharia, ela é mãe de três, ela é uma mulher que para mim é a minha musa de todas as estações, está aqui ao meu lado recém-parida. Recém-parida, 53 dias. E já está aqui no fluxo, Lálas, como faz? Explica para a gente tudo que você teve que fazer, que eu vi que você estava ali atendendo o telefone, não, os produtos de limpeza estão chegando, eu fiz o pedido, como faz para estar aqui agora, tudo que você teve que fazer para chegar aqui hoje? Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está ouvindo isso daqui, as mães na madrugada, né, que podem também, né, estarem estudando aí, aprendendo, obrigada Ju por me receber, obrigada por todo o carinho, está incrível e muito recíproco aqui a nossa amizade, honra estar aqui. E para estar aqui, né, agora, eu tive que tirar leite, dar café da manhã para um, porque sente falta de ficar longe, minha máquina de lavar roupa, gente, minha máquina de lavar roupa estragou, meu Deus! Aventuras dos bastidores. Aventura, é, estou mandando entregar material de limpeza lá para limpeza e está tudo certo, estamos aqui agora no estado da arte 100% presente. É isso, Lalas, é aquela velha história que a gente precisa da aldeia e mais um pouco, né, para criar uma criança e você está atualmente criando três. Exato. Em que pé que está o seu coração sendo mãe agora do terceiro? Porque eu entendo que muita coisa a gente já passou, eu sou mãe de dois também, muita coisa a gente já viveu, já passou, mas a gente sabe que cada filho vem com as suas particularidades, cada filho é único, cada filho tem o seu tipo de demanda, o seu tipo de pedir amor. Exato. E como que você está se relacionando com essa nova fase da sua vida? Porque assim, o trabalho continua lá, você é cofundadora da J Company, você trabalha do lado do nosso grande mestre de alta performance, como que você está performando isso tudo? Bom, acho que entender que a performance é diferente, acho que é a primeira coisa, assim, sabe? A performance não é a mesma quando eu tinha um filho, a performance não é a mesma quando eu tinha dois filhos, a performance não é a mesma quando eu não tinha filho, Então, entender o meu estado atual, acho que esse é o primeiro momento, assim, e não se flagelar, assim, sabe? Eu posso me cobrar, sim, eu posso me cobrar, mas tem horas que não vou conseguir atingir o que eu mesma propus para mim. Acho que esse é o grande estalo, assim. E sobre as crianças, né, o momento ali de mãe de três, é entender que cada um vai ter um momento também, e eu também preciso do meu momento. Acho que para que eles estejam bem, eu tenho que estar bem também. Então, não é fácil, é desafiador, assim, desafiador. Eu tenho, né, eu tenho dois bebês, praticamente, né? Eu tenho um de 54 dias e um de um ano e três meses. Então, o de um ano e três meses ainda nem consegue andar, assim, sozinho, sabe? Ele anda, mas ele é aquele anda e cai, sabe? Aquele anda que quer correr e anda e cai, mas eu tenho que dar comida na boca. Mas se quer ficar, só dorme no colo, assim, sabe? Então, eu tenho dois bebês. E um outro que está desfraudando, que quando eu estou dando mamar, e um aqui no cantinho, ele grita, vem me limpar. Eu falo, meu Deus, como eu faço agora, né? Mesmo tendo rede de apoio, mesmo tendo, né, tipo ali, uma pessoa para me ajudar, tem horas que eles só aceitam a Lalas, eles só aceitam a mãe, né? Então, é desafiador, mas a gente vai ajustando, né? Aquele jeitinho, a gente vai dando... Eu aprendi muito, assim, com a minha mãe, que a minha mãe fala, eu sempre dou atenção para aquele que está precisando mais. E é isso, e é isso, assim. Prioridade, né? Eu dou atenção para aquele que está mais doentinho, porque aí tem volta de escola, daí traz, né, tudo aquilo para casa. Então, hoje eu tenho que tomar cuidado, porque tem um recém-nascido em casa, então, tenho que proteger mais. Mas o mais velho quer ficar pegando o tempo inteiro, então, às vezes, não dá para pegar, sabe? Às vezes, tem o nariz escorrendo e fica um pouquinho mais de lado. E a gente vai ajustando essa rotina. Mas é encantador, né, Ju? Diz aí, diz aí, se não é. A gente vai ficando mais experiente. Quando eu me pergunto, ah, Ju, mas você é mãe de dois, né? Como você se sente? Eu falo, olha, não é que fica mais fácil, porque aperta. Não fica mais fácil, mas a gente fica mais experiente e lida com mais facilidade. Exato. Mas a gente também surta, e eu queria perguntar isso para você. Já vou mudar o assunto da maternidade, porque eu entendo que você está no seu momento mulher, então, a gente já vai mudar a pauta. Mas eu quero muito saber, Lá, elas têm muitas mulheres que são mães, que me acompanham. Você surta? Como você surta? E como você lida com os seus surtos? Eu vi uma frase, né, que é assim, não confie em pessoas que não surtam. Principalmente se ela for mãe, não confia. Tipo assim, tem alguma coisa errada aí. Uma bomba relógio. E daqui a pouco vai explodir, exatamente. Então, assim, se você ver uma pessoa ali, não, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, vai um pouquinho mais, sabe? Tenta ajudar mais, né? Porque alguma coisa vai acontecer. E o pedir ajuda, eu acho que vai vindo, né, cada vez mais na pele, né? Tipo, eu preciso, assim, não tem como eu não pedir ajuda. Eu preciso aprender a pedir ajuda. Eu preciso falar, olha, eu estou exausta. Não dá mais, assim, tipo, desse jeito não dá mais. Seja para um marido, seja para um companheiro, seja para uma mãe, seja para uma babá, seja para uma rede de apoio ali remunerada, né? Tipo, eu preciso de ajuda, assim. Então, os surtos acontecem. Acho que um bom banho, né? Um bom banho e um choro alivia bastante. E essa culpa constante, né? Assim, eu não gosto de falar muito, né, que as pessoas falam, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque eu acho que não é isso. Porque senão você vai ficar se sentindo vitimizada de culpas para o resto da vida. Mas é desafiador. É desafiador para caramba. Tem horas que um chora. Teve um dia, né? Teve um dia, Ju, que assim, um chorou. Aí o outro chorou. Eu falei, não. Aí o outro chorou. Três ficaram chorando. Eu fechei a porta da sala. Eu fiz exatamente. Fiz assim. Respirei fundo. E falei, o que a gente pode fazer? João, como é que você pode me ajudar? O que você precisa? Ah, eu quero colo. Então, vem no colo. Aí o outro. Mas eu também quero colo. Então, vamos trocar agora? Aí eu deixava um, pegava o outro. Aí o Pedro chorando no carrinho. Vamos empurrar o Pedro? Aí todo mundo empurrando o Pedro. Então, assim. E o Joel fazendo uma live. Então, assim. Eu, nesse... Era domingo à noite. Então, a gente estava realmente, nós dois só, o Joel, fazendo live no escritório. Eu controlando o choro num lugar controlável. Então, assim. Estava fechada a porta. Sem grandes problemas ali de coisas a cair. Coisas a dar algum tipo de problema. E estava com os três. E, assim. É o que a gente tem agora. O que a gente pode fazer de melhor nesse momento, assim. É, e o que que eu posso, né? Como eu posso me autorregular. Porque eu percebo que se a gente consegue rapidamente se autorregular, afeta eles positivamente. Porque quando eu ficava... E eu tinha muitas vezes que eu ficava, assim, meio desesperada, aflita. Porque eu também passo por isso. Eu falo sempre pra vocês. Eu falo calma. Eu sou calma. Eu tenho muitas ferramentas. Eu medito. Pratico yoga. Corro. Mas, gente. Eu também tenho os meus momentos de conflito. Eu também dou gritos. Tá? Só que o que eu sinto de diferente na minha vida hoje, com gestão emocional, é que eu auto-regulo mais rápido. Exatamente. Não é que eu vou parar de surtar. Lá, elas também não. Lá vai ter os momentos dela que vai dar um pitezinho. Sim. Mas é um pite mais suave. É. É, de repente, passa mais rápido. É mais controlado. E eu queria, justamente, fazer uma ponte pro passado. Quando foi que você, como atleta, por exemplo, de natação, uma atleta de alta performance, começou a entender a importância da gestão emocional, que é um assunto que eu trago muito. O que o esporte te ensinou nesse sentido? Bom, Ju, eu nadava... Eu era nadadora, né? Eu nadava quatro provas por competição. Então, assim, eu sempre tive um calendário muito amplo. Então, a competição, normalmente, eram cinco dias. Eu competia, assim, era a prova da minha vida. De cinco dias, quatro eu tinha que estar ali performando. Uau. Então, a gente costumava falar, né? Poxa, se a primeira prova já não for legal, meu, vai entrar a cabeça 100%. Porque, imagina, ainda tem um calendário a ser cumprido. E, na primeira, você, tipo, espera fazer um tempo, você faz outro. Você espera ficar numa colocação, você fica em outra. Você, sabe, você não atinge os seus objetivos, é muito, assim, parou, respirou, o que passou, passou, qual que é o próximo. Porque, senão, você entra num vale. Você entra num vale, assim, imagina. Se na primeira prova eu já não nado bem, o que que me espera se eu não acreditar em mim mesma que amanhã vai ser diferente, sabe? Que, às vezes, o erro que aconteceu foi um erro que era, assim, tipo, aconteceu, sabe? Aconteceu, vamos olhar pra frente. Então, o olhar pra frente, o olhar de, nossa, não, tudo bem, eu não nadei e a primeira prova bem, mas a segunda é totalmente diferente. É uma intensidade diferente, é uma distância diferente. Então, vamos pra frente, sabe? Tipo, pode ser que eu não treinei tão bem aqui o borboleta, mas o costas vai ser melhor. Então, o olhar de, tipo, amanhã eu vou estar melhor. Amanhã será um novo dia e as coisas vão, assim, regenerar, entendeu? Porque eu treinei pra isso, porque eu me dediquei pra isso, porque eu fiz o meu máximo pra isso. Eu abdiquei de tudo que eu tinha que abdicar pra estar ali no 100%. Não atingir meus objetivos, tudo bem, mas amanhã vai ser um dia melhor. Então, ter essa, essa, esse entendimento, porque, ao mesmo tempo, às vezes o primeiro dia era muito bom e no segundo dia não era tão assim. Eu falo, meu, o que que eu fiz de diferente, sabe? O que que deu de errado? Então, assim, entender muito rápido, aceitar as falhas, conversar com o meu técnico, então, diretamente ali, olha, eu acho que aconteceu isso, o que que você acha? Entender esses feedbacks, aceitar esses resultados, porque é muita aceitação, né? Tudo bem, eu queria ganhar, fiquei em terceiro, fiquei em quarto, fiquei fora do pódio. Foi muito além do que eu queria, mas eu fiz o meu melhor. Eu me dediquei ao máximo, sabe, assim? E ter essa certeza, porque o esporte é isso, né? Assim, não adianta eu olhar pra trás e falar, ah, mas aquele dia, há dois meses atrás, eu não treinei tão bem. Não, não adianta, já passou, já foi, sabe? O que que eu posso fazer pro próximo? O que que eu posso fazer de melhor? Então, trazer isso, assim, de ponte, né? Do que aconteceu, de como era, pro hoje, é muito, muito perfeito, assim, sabe? Porque, querendo ou não, você vai tendo esses estalos. Nossa, lá era assim também. As coisas mudam, as cobranças mudam, mas era bem parecido, assim. E como você lidava com a pressão naquela época? Porque eu entendo que existe muita expectativa do teu clube, do teu técnico, da sua família, das pessoas à sua volta, as suas mesmas. Uma alta pressão. Sim. A nossa própria, né, expectativa. Como você lidava com isso? Você é daquelas pessoas que lida bem, que tira de letra? Ou você se sentia sufocada em alguns momentos? Ju, eu sempre fui muito positiva, assim, muito, assim, desde muito nova, sabe? É que, às vezes, o meu técnico me chamava a atenção, eu te falava, não, não tá tudo bem. Para de dizer que tá tudo bem, sabe? Tipo, você não nadou bem. Você poderia ter nadado melhor. Vamos olhar aqui o que que deu de errado, porque, assim, eu nadava, daí eu queria fazer um tempo, por exemplo, um minuto, dando um exemplo aqui, um minuto. Aí eu fazia um e três, não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Tipo, por que que você não fez um minuto? Ou, às vezes, o objetivo era um minuto, eu fazia cinquenta e oito. Não, mas tá vendo? Tipo, foi muito melhor. Não, mas por que que foi melhor? Então, entender causa raiz mesmo. Então, eu sempre, eu, né, você falou das pontes, eu sou engenheira química e eu fui especialista em gestão de processo, que é exatamente causa raiz. Meu, por que que aconteceu isso? Vamos olhar lá, causa raiz. Aconteceu isso por causa desse processo. Então, se você olhar, tem fundamentos desde lá da natação, desde quando eu tinha dez anos. Então, você nadou bem? Por que que você nadou bem? A gente melhorou tal estilo? Por que que a gente melhorou tal estilo? A gente fez uma abraçada errada? Por que que a gente fez a abraçada errada? Causa raiz mesmo, sabe? Ah, entendi. Então, eu engordei, ou eu tô muito magra, ou eu tô muito forte, ou eu tô com uma massa magra acima do que eu tinha que fazer. Então, eu comi bem, eu comi mal. Então, causa raiz de todos os nossos pontos, sabe? Explica um pouquinho melhor pra gente, porque eu entendo que se existe muita culpa dentro dessa mulher, dessa pessoa, é muito autocrítica. Buscar essa causa raiz pode ser que gere ali um ponto negativo nela. Que nem, assim, eu sempre tive, não, não sempre, vamos melhorar a linguística. Comunicação. Eu costumava ter reações a feedbacks negativos, assim, eu me sentia mal, eu sentia que me colocava pra baixo, ao invés de usar aquele feedback negativo como um norte de ponto de melhoria, tá? Então, pra essa pessoa, pra essa mulher que ainda tem muita culpa, muita autocrítica, pra ela achar a causa raiz sem se afetar emocionalmente, você tem uma dica? Olha, uma dica, eu sempre tive a minha mãe como esse meu ponto de apoio. Então, voltando aqui, eu conversava com o meu técnico, a gente identificava esse ponto negativo. Eu ligava pra minha mãe, então, assim, eu tava lá nos Estados Unidos competindo. Ligava pra minha mãe, na época ainda era ligação de dentro do hotel, então eu tinha que pagar e tudo isso, assim, não tinha WhatsApp, não era isso, tipo, e eu não tô falando de tão longe, tô falando ali de 2004 a 2010, vamos dizer assim, mas a comunicação era o mais difícil, então eu mandava e-mail, alguma coisa assim, e eu ligava pra minha mãe e falava, mãe, me ajuda, identificamos isso daqui. Aí, ela sempre vinha com uma palavra de afeto, mas ao mesmo tempo, traz a responsabilidade pra você, traz a responsabilidade pra você, o que que eu posso te ajudar? Então, com esse o que que eu posso te ajudar, falava, tá bom, mãe, neste momento, a gente identificou que eu nadei muito bem, porque a gente fez uma alimentação muito boa, me ajuda a continuar assim? Então, eu sempre pedi ajuda, eu sempre pedi ajuda, sabe, naquele pontinho, pra que ela me lembrasse depois, porque na emoção, as coisas são, assim, eu vou mudar tudo, eu vou mudar, vai ser diferente, daqui pra frente vai ser diferente. Se você não tiver um ponto de apoio, você acaba, a rotina acaba te perdendo, assim, acaba te consumindo. Então, mãe, identificamos que eu preciso fazer uma musculação mais forte, eu preciso tá mais forte. Você me ajuda a, depois do treino, lembrar que, tipo, olha, gatilho, gatilho, vamos fazer um treino melhor, vamos dar mais ênfase na academia, vamos focar nisso, sabe? E hoje, esse ponto de apoio é meu marido. Então, a gente vai só mudando, né? A gente vai identificando as pessoas que estão naquele momento mais próximas. Eu identifico aqui quatro pontos, o acolhimento que a sua mãe trazia, a autorresponsabilidade que ela nutria em você, o fator parceria de você saber que você não tá sozinha. Então, eu acho muito importante que a gente se lembre de falar pras pessoas importantes pra gente o que a gente precisa. Exatamente. Então, qual é a causa raiz? O que que precisa ser melhorado? Compartilha com essas pessoas e o que eu traria, assim, de um quarto ponto que eu faço por mim hoje, que muitas vezes na corrida, quando eu tô ali, já afetada, esbaforida, eu não sei mais de onde tirar fôlego, eu penso nos meus filhos. Sim. E eles me dão força. Então, é entender em que ponto você encontra, reencontra com a sua força. E eu falo, poxa, se por mim mesma, eu já tô ali na, beirando a autossabotagem, de falar, meu, chega, já corri pra caramba, já foi, que nem o seu, um minuto e três, tá bom. Tá, mas como eu vou um pouquinho mais por quem eu amo, isso me ajuda muito. Então, pode ser aqui uma inspiração pra vocês que estão vendo, assistindo a gente. E, Lalas, natação trouxe o amor da sua vida ali para a raia ao lado. Exatamente, das piscinas. Como que você e o Joel se conheceram, quando foi isso e quando que foi que vocês viraram um casal? Porque foi anos depois, né? Foi, foram dez anos depois. Dez anos depois. A gente se conhece há 19 anos e estamos juntos há nove. E eu tinha 16 anos quando eu conheci o Joel. Nós éramos colegas de treino, então a gente realmente, era literalmente raio a lado. Sério mesmo? Lado a lado, o Joel, ele já tinha, nós temos seis anos de diferença, então o Joel já tinha ali seus 22, já estava formado e tal. Sempre foi um líder nato, sempre foi. Sempre foi o líder de equipe, sempre foi o que motivava, sempre foi o que estava ali com uma palavra de incentivo. Exatamente como ele é hoje, né? Devido às proporções. E isso é muito legal, porque é admiração, né? Vem antes de qualquer relacionamento. Então, nós éramos amigos, já tínhamos essa cumplicidade de amigos, nadávamos juntos. E tudo isso. Em 2005 para 2006, o Joel parou de nadar e começou a ser preparador físico. Então, ele foi o meu preparador físico. Dentro, eu ainda continuei nadando, eu só parei em 2013. Então, ele foi o meu preparador físico. E em 2009, eu mudei. Eu saí de Santos e fui para Belo Horizonte. Então, saí da Unisanta e fui para o Minas Tênis Clube. E a gente, assim, continuava. Ele sempre falava, você sempre comentava os meus posts ali de Michael Phelps, post de fisiologia do esporte e tal. E eu sempre fui mesmo, porque eu sempre gostei muito da ciência. E o Joel tem essa parte nata dele. É mestre, tudo isso. E em 2013, parei de nadar, a gente não se viu mais. Desde 2009, a gente não se viu mais. E em 2014, eu vim para uma festa de reencontro da natação. E sabe assim, quando você olha para trás, é engraçado. Porque você olha para trás e fala, estava tudo planejado. Porque não era da minha idade, só que eu sempre fui muito amiga da Marcela, da Kika. E ela que estava promovendo. E ela falou, poxa, não é o pessoal da sua turma, mas vem. Se você puder, vem. Poxa, vai ter, assim, três pessoas que eram da sua época. E eu falei, ah, eu não estou fazendo nada. Eu vou para essa festa. E eu vim para essa festa. E nessa festa, eu reencontrei o Joel. E foi quando a gente começou a ficar ali, né? Que era essa palavra que se falava. Ficar. Ah, não, mas conta que ele te pôs contra a parede lá. Mas conta para a gente. Pode contar. E ele, tipo, logo quando a gente ficou, assim, na primeira semana, ele já traçou uma linha de... Exatamente. Uma linha de nós vamos ter filhos, vamos casar, nós vamos, tipo, alguns pontos, que é o que está acontecendo na nossa vida hoje. E eu só ficava... E ele... E sabe quando você fica na parede e a pessoa encosta a mão na sua frente, encosta a mão atrás? E eu estava, tipo, meio que espremida, assim. E ele falando, e eu, aham, aham, tipo, com medo, assim, meu Deus, que que esse cara, sabe? Não, te surgiu tudo isso. Por que ele está falando tudo isso, né? E isso há nove anos atrás. E foi muito intenso, assim. Então, ele já queria namorar, morar junto. E eu, não, calma, não é assim. Tipo, não, sabe? Vamos com calma. Mas não teve calma naquele momento. E logo a gente já estava morando junto, casamos, estamos nove anos juntos. Ai, gente. Eu amo esse casal. Exato. E, assim, é muita admiração, sabe? Então, a gente é amigo antes de ser... De ter um relacionamento. A gente se admira muito antes de ter um relacionamento. E isso vai nutrindo muito, né? Porque, poxa, eu acho ele lindo, eu acho ele maravilhoso. E, além de tudo, ele é meu marido. Além de tudo, ele é pai dos meus filhos, sabe? Então, é muito gostoso, assim, de viver. Uma percepção que eu tenho sobre o relacionamento depois dos filhos é que a gente se atrai por questões diferentes no parceiro, possivelmente, né? E o que me conecta muito ao Krika é quando eu vejo ele como um pai, parceiro, presente, atuante. Exatamente. Isso me conquista em níveis inexplicáveis. E o Joel é esse pai, né? Aquele tesão, né, Ju? Tipo, meu Deus, que homem maravilhoso. É isso, tipo, desperta em mim essa admiração que você falou. E, às vezes, assim, você conheceu a pessoa e se atraiu fisicamente por ela. Teve uma baita química. Mas entende em que ponto tá essa admiração. Porque é ela que faz perdurar. É ela que faz as coisas seguirem. E mesmo nos momentos em que a gente se desconecta, porque eu mesma, no meu relacionamento de 14 anos, teve horas que a gente sentou, olhou um pra cara do outro e falou, tá, pra onde a gente vai? Como vai ser? E aí? Porque não tá bom. Exato. Tipo, isso é um amor, né? Isso é paixão. O que a gente tá vivendo, né? E a gente vai viver essas confusões no relacionamento. Mas eu percebo muito hoje que, quando a gente entende que o brilho do outro é importante, porque a individualidade é importante, e se é pai, sendo um pai ali, então converse com o seu parceiro sobre o que te aproxima, o que te atrai. As fases vão mudar. Sim. Seus interesses pela outra pessoa vão mudar também. Atualize esses pontos do relacionamento. Eu vejo que vocês têm algo muito estreito, muito próximo de se melhorar juntos. Exato. De se ajudar. Mas eu te pergunto agora, Lala, você naquela época que você começou o relacionamento com o Joel, você tava atuando como engenheira? Isso, eu já tava, né? Então eu me formei em engenharia química nadando ainda. Formei em engenharia de energia, porque queria continuar nadando e não dava pra eu fazer uma pós-graduação, por exemplo, porque as pós são mais final de semana, e final de semana era quando eu tinha competição. Então, na engenharia, em três anos, eu pego um outro diploma de engenheira. Então eu decidi ficar ali estudando mais esses três anos. Então eu sou engenheira química e engenheira de energia. E quando eu parei de nadar, logo já fui pro mercado de trabalho. Então quando comecei a me relacionar com o Joel, eu estava atuando como engenheira, assim, naquele momento. E foi engraçado que a gente casou, e um mês depois eu recebi uma proposta pra ir pra Singapura. Ah, tá logo ali. Foi na Ásia, né, gente? Exato. E aí o Joel fala que eu cheguei em casa, assim, porque, meu, era o que eu queria naquele momento. E uma coisa não ia mudar, assim, tipo, tá, eu tava casada, recém-casada, nem tinha chegado todos os móveis da casa, e eu ia pra Singapura. E o Joel fala que eu não pedi permissão, que eu só informei. E aí depois de um tempo eu falei, mas eu deveria ter pedido permissão dele? Não. Eu falava, ah, que bom, porque, tipo, ali ia dar um pequeno, uma pequena faísca, assim, sabe? Não, como assim pedir permissão? Mas a gente sabe que é assim, né? Tipo, poxa, foi muito bem construído, então a gente tinha um plano. Poxa, quando que eu vou? Quando que eu volto? Quanto tempo eu vou, a gente vai ficar longe? Porque a gente ficou longe um ano e meio, Ju. Então, assim, era longe que a gente se falava todos os dias. Longe no começo do casamento. Exatamente. E não foi fácil, porque... Imagina, quando eu voltei, a casa tinha ficado... E a gente fala muito isso, assim, a gente demorou um mês pra se readequar, assim, sabe? Morar junto. Porque a gente logo mudou, né? Comprou a casa, mudamos, e um mês depois eu saí. Quando eu voltei um ano e meio depois, assim, pra morar em casa, as coisas estavam do jeito dele. Então, assim, a gaveta que eu achava que era pra colocar garfo e faca, ele tinha colocado faca de cortar churrasco. Daí, meu, por que que tá assim? E eu começava a mudar, e ele, meu, pera lá, a casa é minha. Não, a casa é nossa. Então, assim, foi um mês, Ju, um mês, pra gente se adequar, sabe? Tipo, ah, eu gosto do sofá desse jeito. Não, mas eu gosto desse. Tá, mas a casa é minha. Não, a casa é nossa. Então, tipo, vamos nos adequando. E a gente percebeu isso. Então, a gente... Ah, então para. Conversa. O que que a gente pode melhorar? Vamos mais com calma. Porque foi uma re... Né? É... Uma reintrodução ali. Porque nesse um ano e meio, a gente se via a cada três meses. Então, a cada três meses, eu voltava pro Brasil, ou ele ia pra lá. E a gente ficava dez dias juntos. E, assim, fisicamente juntos, né? Mas, poxa, é muito tempo, né? Muita mudança. Muita. Mas foi maravilhoso, assim, maravilhoso. Ah, acho que um mês, vocês foram a alta performance da reconexão. Porque eu tô há 14 anos explicando que a esponja não deve ficar dentro da pia. Entendeu? E daí, eu brinco, né? Com a minha terapeuta Letícia. Eu falo, Lê, eu te agradeço muito pela sua presença na minha vida e por tudo que a gente progrediu. Porque hoje, quando a esponja tá dentro da pia, tá tudo bem. Você simplesmente tira. Vai estragar o meu relacionamento. Eu vou lá e tiro. Ele tá fazendo outras coisas. A cabeça dele, provavelmente, porque ele tem um papel de estrategista na minha empresa. Provavelmente, enquanto ele esqueceu a esponja na pia, ele tava pensando no meu próximo projeto. Ele tava escutando um podcast, já lá, três quilômetros pra frente, né? Ele tava segurando um filho. Ou ele correu pra ajudar a Lilio. Perfeito. Então, assim, o que será que a gente tá? Qual é a nossa ótica sobre os problemas do nosso relacionamento? Porque a gente cria muito problema. Perfeito. Então, eu admiro vocês por, em um mês, conseguirem se readequar, porque eu levei mais de dez anos pra parar de implicar com o raio da esponja. E, de muitas vezes, o que a esponja significava? Que ele não se importa comigo, que ele não ouve o que eu falo, eu já falei que eu não gosto, que tem que ficar ali, que eu sou invisível a todos os significados que eu dava. Para! Que são seus, né? Esses significados são seus. E ele falava, não, mas nada a ver. Imagina, eu não faço pra te afetar. Eu falei, mas, meu, você continua. Para! Sim. Respira! Vai na causa raiz! Exato! Entende o que em você, o que em você que tá criando esses empecilhos. Conversa com outros sobre as suas insatisfações, mas se ajustem. Porque, muitas vezes, a gente tá criando coisa. Eu tô no mesmo ponto, assim, Ju. Acho que, cada vez que a gente... Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente tá fazendo coisa errada, né? Então, assim, me incomoda deixar a toalha em cima da cama? Me incomoda. Então, assim, poxa, eu já falei, já fiquei ali anos falando, Joel, a toalha em cima da cama. Joel, a toalha em cima da cama. Mas é isso. Ele não deixa porque ele vai falar, eu vou deixar a toalha em cima da cama pra irritar a Lala. Não, não é isso, sabe? Porque se eu começo a sempre olhar que ele faz coisas pra me afetar, por que a gente tá junto? Não, ele não tá me afetando. Ele deixa porque ele esquece, porque a toalha, o armário é longe da cama e quando ele enxuga, às vezes, ele vai pegar os meninos, às vezes, é falta de atenção mesmo. Ele tá pensando em outra coisa. Então, assim, se me irrita, eu pego hoje e estando, entendeu? E eu não preciso ficar falando mais. É, pronto. Porque eu falar, tipo, meu, irrita também, sabe? Tipo, toda hora vem essa mulher e fica falando isso. Toda hora vem... Eu fui tão chata. Eu ainda sou um pouco. Mas eu fui tão chata, tão chata, com coisas que não valiam a pena. É, sim. É carga mental que a gente fica criando, sabe? E eu queria pegar nesse ponto da sua carreira como engenheira. Você tava lá na Singapura e você teve ali uma importância imensa em projetos grandiosos, de plataforma, de petróleo. Sim. E você passou por muita coisa na sua carreira. Porque às vezes a gente fala, nossa, que carreira brilhante. Mas quais foram os perrengues que você passou? Olha, Ju, eu posso citar vários, assim. Mas, por exemplo, eu trabalhava numa plataforma de petróleo que é um ambiente masculino, ponto. Não tem como, assim, de verdade, assim, falar que, poxa, eu como mulher engenheira, eu escolhi estar ali. Eu vou ter as melhores condições como uma mulher, como uma engenheira. Eu tô invadindo o espaço masculino, entendeu? Então, assim, eu sempre me coloquei no ponto, assim, poxa, eu que quero estar aqui. Eu vou me adaptar. Então, imagina, tinha 150 pessoas no navio. Normalmente, a gente trabalhava ali com 130 embarcados. Eram 128 homens e duas mulheres. poxa, tipo, não dá pra... De verdade, assim, eu falo com a maior naturalidade possível. Não dá pra achar que pra academia eu vou com uma roupa de ginástica qualquer, que eu vou numa academia aqui fora, sem ser a 300 quilômetros da costa, sabe? Não, eu estando lá, eu vou com uma calça larga, eu vou com uma blusa mais larga. Não dá pra eu querer malhar de top e calça, sabe? Tipo, eu não vou me sentir bem primeiramente e, poxa, tem 130 homens ali, sabe? Que tem 40 nacionalidades que são... Que pensam diferente. De culturas diferentes. De culturas diferentes. Que tem ali toda uma bagagem de famílias diferentes. Tem os machistas. Tem, porque a gente sabe que tem, sabe? Tem o cara que não tem esposa, tem o cara que tem esposa, tem os que respeitam, tem os que não respeitam. Então, por que que eu que tô entrando no ambiente deles, né? Mesmo entendendo que, poxa, todo lugar de mulher é no lugar que ela quiser ir, né? Todas as profissões dão pras duas, pras duas, né? Homens e mulheres. Tipo, eu posso me cuidar, sabe? Eu posso cuidar da minha imagem, eu posso cuidar do meu momento. Então, assim, eu não ia com a unha pintada pra plataforma, eu não ia, eu não levava hidratante que tinha cheiro. Porque eu tava ali, eu ficava 14 dias ali, sabe? Então, poxa, eu usava roupas mais largas, sabe? E eu tinha detalhes ali. Se eu tivesse que entrar numa reunião, as pessoas estavam ali, tipo, uma mesa com oito homens, por exemplo, nove homens, dez homens, quinze homens, antes de bater eu falava, galera, eu tô entrando. Porque eu sabia que tava ali um papo que não era um papo que eu queria estar escutando. Então, dependendo como é que começava o papo, eu saía, eu falava, gente, tipo assim, fiquem aí falando do que vocês querem falar, eu saio, sabe? Tipo, eu vou pro meu quarto ficar tranquila ali, assistindo um filme, assistindo alguma coisa. Tipo, não dá pra querer ter uma igualdade de tudo e querer impor de que eu sou mulher e de que é um absurdo vocês ficarem falando da forma que vocês falam. Se eu que tô indo ali, entendeu? Então, eu tive esse pensamento e tive esse entendimento mesmo. Isso te ajudou de alguma forma a se adequar naquele ambiente. Me ajudou muito. Mas assim, eu tive que ouvir várias coisas, assim, de, poxa, você tá aqui, seu marido sabe onde ele tá? Mas ele tá lá mesmo? Ou ele tá com outra? Sabe? Essas coisinhas. Já não basta você ter que recalcular o seu vestir, os seus rituais, os seus mínimos detalhes enquanto mulher ainda tem que ouvir isso. Tipo assim, ó, quando chegar em casa não esquece de trocar o lençol. E eu sei que isso, quem fala, era da realidade deles. E assim, não tava me afetando e não me afetava mesmo, sabe? Mas algumas coisinhas, assim, depois eu ficava pensando. Por exemplo, teve um gerente meu que falou, o único defeito que você tem é ter útero. Então assim, nessa hora você fala, não, como assim? Tipo, vamos recalcular aqui, sabe? Que violência. É, vamos recalcular. Mas ao mesmo tempo, Ju, tipo, eu não me colocava como vítima, sabe? Eu falava, meu, isso é o que ele pensa. Você separava. Eu não sou quem eu sou. Não me determina, sabe? Não me define. Você não pega pra si. Exato. Então, às vezes, conversando assim com algumas pessoas, elas falam, né? Nossa, mas você tinha que denunciar, você tinha que colocar os seus direitos. Não, sabe? Tá tudo bem. Pra mim, tá tudo bem mesmo. E tava, sabe, Ju? Tava, porque eu queria estar ali, eu estudei pra aquilo ali, eu tinha objetivos ali, e chegou um momento que não fazia mais sentido. Quando chegou o momento que não fazia mais sentido, eu saí. Quanto tempo durou isso? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. E foi numa dinâmica que eu tava fazendo num curso com o Joel, que eu entendi que aquilo não era o que eu queria. Mesmo, mesmo, ao mesmo tempo, falando, meu, é isso que eu quero. Eu quero me tornar uma gerente geral da plataforma. Eu quero ser gerente geral da Petrobras. É isso que eu quero. Eu vou estudar pra isso. Eu quero ser a pessoa mais reconhecida de compressão de ar, de petróleo, no momento, sabe? Eu quero estudar, eu quero me desenvolver disso. E num determinado dia, eu tinha que ficar com o celular o tempo inteiro, quando eu tava desembarcada. Então, eu ficava 14 dias embarcada. Quando eu tava em terra, eu tinha que ficar responsável por algumas coisas que estavam acontecendo na plataforma. me ligavam a qualquer momento. Eu tinha que ficar com o celular o tempo inteiro. E numa dinâmica que eu fiz com o Joel, eu entendi que aonde eu queria chegar não era o que eu queria. mesmo indo pra aquilo ali. Eu falava, meu, então vamos recalcular a rota. E aí, em três meses, a gente recalculou e eu decidi sair, assim, sabe? Decidi sair mesmo. E entendi que a engenharia ia continuar ali, que eu ia continuar sendo engenheira, mesmo não trabalhando nisso, né? Não atuando. De que o meu passado era incrível e que se acontecesse qualquer momento na minha mente, que eu queria aquilo ali de novo, eu ia voltar. Então, foi mais ou menos isso, assim, sabe? Teve algum momento de gota d'água que você falou, chega. Teve algo que dentro desse objetivo que você tinha, que você ali trilhando uma carreira de sucesso, colhendo os frutos daquilo que você plantou, que você falou, tá, você ouviu a piadinha, você teve esse tipo de abordagem agressiva, machista, você se adequou. Mas teve alguma coisa que você falou, tá, isso daqui não dá mais diante dos meus próprios valores, que te fez questionar tudo? Teve, Ju. Teve um momento, assim, sobre vidas das outras pessoas que estavam lá, sabe? Então, foi um momento bem crítico, assim, na plataforma, que a gente passou por um super desafio, assim, mecânico, vamos dizer assim, e eu escutei da parte mais alta da empresa, que se acontecesse qualquer problema, tudo bem, que amanhã a gente teria mais novos 150 pessoas para trabalhar ali, entendeu? Então, foi muito assim, a vida é descartada, e aquilo ali foi contra o que eu acreditava, e eu falei, não, pera lá, eu tô trabalhando muito, porque assim, trabalhar muito é normal, sabe? Mas eu tava trabalhando muito numa coisa que eu não tava vendo mais propósito, então, tudo bem trabalhar muito numa coisa que você acredita, eu trabalho, continuo trabalhando muito, mas numa coisa que eu acredito, que tem propósito, que tem vidas, que tem pessoas envolvidas, sabe? E quando aquilo ali começou a não fazer sentido, com o que eu acreditava, porque continua lá da mesma forma, e tem um monte de gente nas etapas que eu passei, que acreditam lá, porque no início eu acreditava, e aí quando você vai vendo, você vai vivendo, aquilo ali não fazia mais sentido, então eu simplesmente fui lá e pedi demissão, foi exatamente isso, e algumas pessoas assim, não, mas por que você tá fazendo isso? Mas pô, você tá num cargo que muita gente quer, mas o que aconteceu? Vamos tentar fazer de uma outra forma? Vamos aumentar três vezes o seu salário? Porque eu recebi isso. Não, é dinheiro? Não, não é dinheiro. Não, mas não é dinheiro mesmo? Vamos te dar mais dinheiro? Não, não é dinheiro. Tipo assim, é propósito, e é louco porque eu trabalhei muito praquilo, sabe? Então, Nossa, aí deve dar uma bagunça, porque você fala, eu queria estar aqui, eu tô aqui, eu tô crescendo, eu sou reconhecida, e essa cultura me fere, fere os meus valores. Exato. Nossa, eu passei por isso algumas vezes, e esse ponto de retomada, ele não é fácil, porque mexe em lugares seus, que você fala, meu, o quanto eu investi de tempo, dinheiro, energia, o meu relacionamento, que eu mudei pra outro lugar, e que eu tô aqui embarcada. Como foi que você lidou com esse amaranhado todo de um recomeço profissional? E no recomeço, Ju, às vezes, você olha e fala, será que eu que tô errada? Será que eu que tô pensando de uma forma errada, e é assim o mundo? Será que eu vivo num mundo paralelo, e tipo, eu acho que as coisas são todas incríveis, e que não dá pra pensar numa pessoa? Então assim, você começa a auto-perguntas, assim, tipo, auto-questionamento, questionamento de, meu, será que eu que tô fora do prumo, e eu tenho que me adaptar, e tá tudo bem, sabe, a vida é isso. Se adaptar mais. Exato. Além de tudo que você já tinha feito, né, eu vejo também um lugar que muitas vezes eu me coloquei, de ingratidão, nossa, mas olha tudo que eu conquistei, as pessoas que me ajudaram a chegar lá, será que eu sou ingrata de virar as costas e falar, não? Mas que coragem de recomeçar. E como foi isso? Como você se reencontrou profissionalmente? Como que foi cofundar a Jota Company? Conta pra gente um pouquinho disso. Olha, é tão legal, né, falar da nossa história, assim, eu tô muito feliz de estar aqui, porque você vai falando, você fala, nossa, olha quanta coisa eu já passei, sabe? Uau. E, assim, é até uma dica de quando você não tá se sentindo bem, você fala, meu, deixa eu contar aqui minha história, pra contar pro espelho, né, tipo assim, vou escrever sobre, porque você vai vendo quantos degraus você já subiu, né? Onde você tá? E o valor que você tem também, né? Exato, exato. Porque pra passar por muita coisa, você aprendeu muita coisa, isso agrega valor da bagagem. Exato. E eu acho a sua história incrível, eu falei, não, olha, eu vou colocar a Lalas como uma das primeiras pra falar, porque eu te vejo como uma mulher real, uma mulher possível, que se melhora, que performa, que é mãe, que se acolhe, e que, assim, de verdade, conviver com você leva a minha média, eu já falei isso N vezes, mas eu quero muito saber como foi pra você recomeçar, porque o meu podcast começou como Reencontro, o nome, né? Porque a maioria das mulheres que me abordavam em momentos de vale, falavam, eu me perdi de mim, eu preciso me reencontrar. Como foi o seu reencontro, o seu recomeço, então? Ó, então, aí saí, né, da parte da engenharia, da engenharia de processo mesmo, engenharia química, mas aquilo ali não saiu de mim, tá? Então, assim, coloco fundamentos que eu aprendi na engenharia, hoje dentro do nosso negócio, e eu fui me desenvolvendo muito, então, logo quando a gente, quando eu saí, né, conversei com o Joel e falei, tá, o que que cada um vai assumir? Então, vamos ser sócio? Vamos ser sócio? Vamos tentar? Vamos tentar. Quais são os papéis de cada um? Eu acho que esse foi, assim, a primeira coisa, e é a dica que eu dou, assim, pra qualquer pessoa que me pergunta, qual é o cargo de cada um? Quais papéis a gente vai assumir? Porque não adianta você falar, vamos trabalhar junto, mas eu não delego nada, eu sou responsável por tudo, tudo tem que ser do meu jeito. Não, nós pensamos diferente. Eu penso de uma forma, a Joel pensa de outra. Quais são os papéis que cada um vai assumir? Então, eu assumi toda a parte operacional, de gestão, back office, administrativo, pessoas, suporte, então, todo financeiro, toda essa parte eu assumi, e eu entendi ali, tá, tudo que eu tenho que fazer, eu preciso me desenvolver, eu preciso fazer curso, eu preciso aprender, eu preciso entrar no YouTube, ficar aqui, né, procurando ferramentas que me ajudem, e nesse caminho, Ju, uma coisa que a gente sempre tentou, assim, colocar em pauta, é quem pode nos ajudar. então, a gente sempre teve, assim, essas conversas de quem vai poder nos ajudar, porque, eu tenho lá no YouTube, tenho num curso, tenho numa faculdade, tenho num curso de extensão, várias ferramentas, só que não adianta ter a ferramenta se eu não sei usar, então, quem pode me ajudar? Então, assim, a gente, né, o networking, a gente ia para as rodas de conversas e tá, Ju, você sabe uma coisa melhor que eu, me ajuda aqui, me ajuda a fazer evento, me ajuda a, como contratar uma pessoa, me ajuda a fazer uma DRE, sabe, então, eu ia lá no contador e falava, me ajuda a fazer isso, me ajuda a entender, ah, entendi, fiz curso do Sebrae, ia no professor, me ajuda, tipo assim, eu não estou entendendo aqui, nesse meu caso, me ajuda, porque as pessoas, elas são muito boas, Ju, eu, eu tenho certeza que o mundo, sabe, o mundo é bom, as pessoas querem ajudar, mas a gente tem que saber quem perguntar, então, a gente assumiu os papéis, cada um teve ali o seu papel designado, foi fácil, não foi fácil, foi difícil, foi difícil pra caramba, tipo, no início a gente foi se confundindo, foi se confundindo, e a gente começou a criar regras, bom, essa regrinha, não leve trabalho pra casa, não tem como, nós somos sócios, assim, na hora que a gente está jantando, a gente começa a conversar sobre trabalho, e flui, sabe, não é uma coisa pesada, mas não é pesada pra nós dois, mas quando é pesada, eu falo, Joel, hoje eu não quero falar, vamos falar na hora que a gente chegar lá no escritório, e ele também, Lallas, agora eu não estou afim, vamos só ver essa série e não pensar em nada, vamos só ver essa série e não pensar em nada, vamos ver esse documentário, aí no meio do documentário a gente para, porque eu não gosto de parar, sabe, eu gosto de começar e finalizar, o Joel não, ele já gosta de parar, conversar, anotar, e às vezes nem continua vendo, porque aquele insight já foi, já valeu, então a gente vai se adequando, sabe, vai se ajustando, e como a gente é amigo, a gente pode falar, e como eu confio muito nele, eu posso falar, então assim, abrir mesmo as vulnerabilidades, sabe, olha, eu estou com dificuldade aqui, eu não estou conseguindo, é, tratar o time como ele tem que ser tratado, me ajuda aqui, ajudo, vai lá e me ajuda, sabe, eu não estou conseguindo, é, finalizar o financeiro, no tempo que eu tenho que finalizar, o que a gente pode fazer, vem uma pessoa para me ajudar, vem, contrata outra pessoa, então a gente foi, foi crescendo dessa forma, sabe, muito no, no, preciso disso, vou atrás disso, sabe, que eu acho que é a realidade de muitas pessoas, né, tipo, a gente não, não estávamos prontos, não estávamos prontos, até hoje eu não estou pronta, então assim, quando acontece um problema, acontece um desafio, eu falo, para, vou dar mais ênfase aqui, vou estudar isso daqui, vou fazer tal curso, preciso de você aqui, vamos tocar para frente, sabe. Isso é maravilhoso, eu não estou pronta, mas você, enfim, tem um papel importantíssimo na empresa, você tem um valor importantíssimo na empresa, como que você compreende o conceito do estar pronto, porque eu sinto que a maioria das pessoas espera se sentir segura, pronta, confiante, preparada, para dar os passos que têm que ser dados, como que você daria uma dica para essas mulheres, para essas pessoas, gente, tá beleza, não está pronta, faz o que, né, só vai, traduz aí para, Lalas, sabedoria de Lalas para nos inspirar. Assim, não estou pronta, tá bom, isso vai causar um risco, alguma pessoa, então para, vai causar um risco alguma pessoa, então para, ah não, mas no meio do caminho, eu sei que eu posso ir aprendendo, sabe, é um suporte de cliente, tá bom, então, poxa, eu vou aprendendo aqui, vou pedir desculpa, vou, vou, porque é muito assim, no início, Ju, alguém, a gente vendia um curso, a pessoa não conseguia acessar o curso, por exemplo, eu ia lá e falava, vamos fazer uma call, sabe, eu era muito proativa de, eu posso te ajudar, mas você conseguiu mesmo? Não, não consegui, então vamos fazer uma call, o que você precisa, o que você precisa de mais, sabe, assim, eu me doava inteiro para aquele problema, porque eu sabia que na prática, eu ia aprender, então, hoje, poxa, tem coisas que são muito fáceis, sabe, assim, já é feito no dia a dia, mas lá no início, não foi assim, sabe, tipo, atender cliente, poxa, é difícil para caramba atender cliente, então, assim, eu me colocava no papel de que, poxa, as coisas não são fáceis, eu não estou pronta para isso, mas eu estou disposta a aprender, número um, check, eu tenho responsabilidade? Poxa, eu tenho muita responsabilidade, então, eu sei, eu sei até que ponto eu posso ir, eu sei até que ponto eu posso ir, sabe, então, no financeiro, é mais crítico, então, não dá para eu brincar aqui, sabe, aonde eu consigo, organização de evento, poxa, eu posso errar, entre aspas, que eu comprei um coffee break, que não foi o melhor, na próxima eu vou mudar, então, eu tenho essa melhora contínua, então, eu sempre coloquei, assim, muito no papel mesmo, papel, assim, sabe, escrevendo quais são as atividades chaves, o que que é crítico, o que que não é crítico, sabe, financeiro, poxa, super crítico, mas no início, Ju, tipo, era, misturava CNPJ com CPF, era o mesmo cartão, é, às vezes não emitia uma nota, e depois ligava e falava, meu, eu posso emitir nota, ligava para o contador, eu fiz um, prestei um serviço de janeiro, é julho, não emitia a nota, e o que que eu faço, sabe, eu estava ali, disposta a aprender, e disposta a, a entender que alguns erros, eu ia ter que pagar uns juros, ia ter que pagar uma multa, mas eu já ia, ah, entendi, então assim, prestei o serviço, tem que emitir a nota na hora, ou tem um, um prazo ali, e ir aprendendo, sabe, tipo, isso tudo contínuo, no caminho, no caminho, e, e essas atividades chaves mesmo, sabe, olha, isso daqui eu preciso ter uma atenção redobrada, isso daqui, por exemplo, eu não posso dizer para uma pessoa que é, que trata saúde, que dá para ser dessa forma, não, poxa, você precisa ter ali um, uma carteirinha, que é para isso, não dá para você colocar a cara, e tratar qualquer pessoa, no caminho, não dá, mas na atividade que eu fazia, eu conseguia ir aprendendo no caminho, entendeu? É, a gente vai, eu penso muito nas crianças, né, você acha que o Joca falou, tô pronto para começar a andar, não, ele só foi indo no caminho aprendendo, e eventualmente a gente até adulto vai levar um tombo, e faz parte, essa aprendizagem ao longo do caminho, ela enriquece muito, eu lembro quando eu saí da faculdade de jornalismo, assim, o que eu aprendi de mais valioso foi no mercado, trabalhando, sendo repórter, entrevistando pessoas, e é isso, então, para vocês se lembrarem do, esquece de estar pronto, entende, aí o que dá para ir fazendo, o que precisa de alguém para dar mão, o que precisa de mais conhecimento, o que precisa de aprofundamento, e quando vocês começaram a J Company, enquanto você falava tudo isso, eu lembrei muito do Pessoas, que são de pessoas, que eu acho que é um mote que vocês trazem, que é extremamente importante, e quando vocês começaram, quantos vocês eram, quantos vocês são hoje, em que pé está a empresa, quais são os projetos, quais são os planos, Joel e Lallas, iniciou assim, Joel e Lallas, faziam todas as ações, então assim, o Joel vendia, a gente brinca que o Joel vende, e eu sou o pós-venda, sabe, então, o Joel vendeu, fecha o tiquezinho dele, e vai o restante todo, para o meu lado, né, e, éramos dois, depois fomos para quatro, depois estávamos em seis, foi quando a gente fez uma, uma fusão com o Grupo Primo, com o Tiago Negro, que foi maravilhoso, o crescimento, assim, não dá nem para colocar no papel, como a gente cresceu ali, nesses dois anos, que estávamos juntos, fomos para 300 pessoas, então, tinha 300 pessoas aqui, no Guarda Chuva, então, era Joel, Tiago, Bruno, né, muito forte ali, no Grupo Primo, e eu com toda a parte administrativa, então, tinha muita coisa embaixo de mim, nesse meio do caminho, tive uma gravidez, e um nascimento de um filho, então, né, imagina quão desafiador não foi, mas chegamos a 300 pessoas, decidimos, né, seguir caminhos diferentes, a gente saiu da sociedade, e hoje a gente está com 13 pessoas, na empresa, assim, e, é desafiador, porque é lidar com pessoas, é lidar com crescimentos, é lidar com expectativas, né, então, expectativa dos dois lados, então, acho que, o Pessoas Precisam de Pessoas, sempre teve muito com a gente, assim, porque, muitos momentos, lá, quando eu tinha 300 pessoas, para gerir, eu chegava em alguém e falava, você pode me ajudar nisso daqui, eu não estou conseguindo, então, levantar a mão e falar, eu peço ajuda, assim, sabe, e, quando éramos dois, teve um momento, eu estou lembrando aqui, Ju, que eu mandei um e-mail para uma pessoa, falando, olha, está sua nota fiscal aqui, né, tem, desculpa pelo, 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 prazo, que a gente enviou dois meses depois a nota fiscal, mas a gente teve um problema no software, de emissão automática, então, teve que emitir nota por nota do curso, era um curso online do Joel, e aí, quando eu mandei para essa pessoa, eu mandava, escrevia mesmo, assim, olha, está aqui sua nota fiscal, se precisar de alguma coisa e tal, estou super à disposição, esse cara, que, tipo, até hoje é nosso amigo, assim, ele mandou falando, olha, eu trabalho com isso, vocês precisam de ajuda? E na hora eu respondi, quero, eu preciso, e ele que setou todo o nosso sistema de emissão de nota fiscal online, sabe, então, é muito legal isso, porque o que a gente emana, sabe, eu estava lá pedindo desculpa, sabe, o que eu posso te ajudar, você precisa de uma nota para outra coisa, porque era uma nota que ia direto para uma empresa, que a empresa ia bancar esse curso para esse cara, e, poxa, né, dois meses depois que ele foi reembolsado, assim, né, a gente não sabe como é que, como é que a pessoa espera isso, né, e ele foi, nos ajudou, então, o que a gente emana, a gente recebe, sabe, eu acredito muito nisso, muito, com certeza, e até hoje as coisas acontecem, assim, então, hoje a gente está com um time de 12 pessoas incríveis, maravilhosas, e crescendo mais e mais. Ah, maravilhosa, eu posso contar que você estará comigo em junho? Pode! Gente, Liberdade de Ser Experience vai ser um evento incrível, uma imersão de alta performance, de alto conhecimento, de gestão emocional em Santos, e lá elas estarão no palco como palestrante, quais são os seus planos, projetos, como mulher, como profissional, você pode contar algo pra gente, o que você tem vontade de fazer? Ju, eu gosto muito da gestão, tá, eu gosto muito, assim, de estar operando, sabe, eu gosto, assim, tipo, é uma coisa que me realiza, e eu entendi que eu posso me realizar com a gestão de uma outra forma, e, meu, eu posso ajudar tantas pessoas, sabe, assim, de verdade, e hoje, né, com os três filhos, com uma rotina mais, assim, diferente, eu consigo, eu consegui colocar pessoas, tão qualificadas como eu, na empresa, então, eu sou, hoje eu tô, o Joel fala, né, que eu só vou lá e falo, tipo, os pitacos, assim, sabe, e, mas eu tô no conselho, né, então, assim, eu não tô no dia a dia, mas eu tô no conselho da empresa, e eu quero aprender mais, eu quero ensinar mais, eu quero isso, assim, sabe, acho que chegou um momento que o Joel, se fosse pelo Joel, ele queria que eu já fizesse há uns três anos atrás, só que eu não ia ter a bagagem que eu tenho hoje, sabe, então, acho que o terceiro filho veio trazendo isso, sabe, assim, de que, poxa, eu posso trabalhar de uma forma mais inteligente, assim, sabe, eu posso, eu não preciso estar no operacional para as coisas saírem bem, eu não preciso estar ali, eu posso delegar de uma forma que não é delargar, né, que, que algumas pessoas confundem, né, vai, faz aí do seu jeito, é quando você vê, tá o, uma bagunça. Viu, gente, delegar e delargar, entendam, pra onde é que você quer ir, o que que você tá fazendo também. Exatamente, então, assim, eu posso delegar, e eu posso, é, tá ali na estratégia, eu posso tá ali muito presente, mas não operacionalizando, operacionalizando, sabe, a empresa, e aí, com isso, eu tenho, abre mais tempo na, minha agenda, com certeza, que eu posso, né, tá com pessoas que eu quero, eu posso me, me, é, desenvolver mais, eu posso passar, né, toda essa bagagem que eu tenho, que eu sei que, é, eu consigo ajudar muitas pessoas, sabe, eu consigo mesmo, então, parabéns, obrigada, eu quero saber, Lalas, assim, tem um, um livro que, que você ama, que te inspira, um documentário, algum conteúdo, um to do, pra quem tá com a gente aqui, é, que te ajudou, que te ensinou, que te inspirou, que você pode deixar como uma dica? Tem um livro, que é o livro que eu mais gosto, assim, chama Essencialismo, não sei se você já leu, já, e esse livro, ele, ele me trouxe, é, tirou, sabe, um peso, assim, sabe, de, que a forma que eu penso, sim, é certa, que a forma, dá pra viver uma vida leve, sabe, assim, eu tô, tô num momento que, assim, as coisas, eu tenho uma rotina de três, eu tenho uma empresa, eu tô mudando, eu tenho, eu tô construindo uma casa, então, assim, tá, tenho, né, as coisas como mulher, tenho esposa, tenho os meus pais, que dependem, né, ali, da minha atenção maior, e eu quero isso, então, eu tô num momento que, assim, eu quero uma rotina simples, então, eu quero uma rotina organizada, mais simples, então, é, vou dar um exemplo, assim, bem, bem do meu dia a dia, eu quero chegar numa quarta-feira, e fazer um almoço, assim, um banquete, pros meus filhos, que eu quero, sabe, só que, poxa, às vezes, é, em vez de eu fazer uma abobrinha recheada, ali, com, com uma ricota no forno, com azeite, com abóboras, é, assadas, eu vou fazer, vou colocar tudo na mesma panela, só vou cortar, e vou fazer abobrinha com abóboras, abobrinha e abóbora, sabe, tá tudo bem, tipo, os nutrientes estão ali, não é do jeito que eu quero, não é, não é, mas naquele momento não dá, então, assim, eu tô com uma rotina simples, sabe, tem que levar o João pra escola, pega o João, leva pra escola, volto, tipo assim, sabe, simples, tá bom, qual que é o outro to do, é, tirar leite, vou lá, tiro leite, tá tudo bem, sabe, assim, tem que arrumar cama, arruma cama, não vou trocar o lençol naquele dia, não deu, não deu, vou arrumar cama, sabe, então, eu tô com a rotina organizada, mas simples, todas as coisas que eu tô fazendo, eu tô tendendo a fazer simples, e o livro me ajudou muito com isso, sabe, simplificar os processos, enxugar os excessos, eu gostei muito também, foi numa fase que eu tava repensando meu estilo de vida como um todo, e o minimalismo, eu acho que ele foi muito distorcido, aí quando eu encontrei o essencialismo, eu falei, opa, aí sim, eu vejo um ponto de equilíbrio, me ensinou, eu não cheguei a terminar, porque chegou uma hora que eu falei, tá, eu acho que eu já, que nem o Joel, quando eu paro o documentário, eu falo, já deu, eu parei no momento do livro, que eu falei, não, pronto, me ajudou, e me ajudou muito, Lallas, eu vou fazer aqui com as nossas convidadas, são duas perguntas importantíssimas, que eu acredito que sejam um fator de estado atual, identificação de pontos de melhoria, e também de validação, que são dois pontos que eu pego bastante com as minhas alunas, do Liberdade de Ser, com as minhas mentoradas, enfim, hoje, qual é um ponto de melhoria que você enxerga na Lalas, o que você está melhorando como pessoa, como mãe, como profissional, que de repente é a sua prioridade do momento, nessa melhora, nessa lapidação, no seu autoconhecimento, o que você sente que você tem melhorado? Eu tenho sido mais empática com a minha rotina, assim, sabe, acho que esse é um ponto que eu, depois que você passa pela transformação, você fala, nossa, eu desejo isso para as pessoas, sabe, assim, tipo, ser empática mesmo, porque, poxa, eu me cobro, assim, sabe, não precisa ninguém me cobrar, eu me cobro bastante, então, ser empática no sentido que tem horas que, tipo, duas da tarde eu vou ter que dormir, sabe, porque a minha madrugada não foi legal, só que deitar no travesseiro e dormir, aproveitar aquele momento, sabe, não assim, dormir, porque eu tenho que, eu estou muito cansada, mas ficar pensando nas outras coisas, sabe, assim, então ser empática mesmo, e aí, o ser empática comigo mesmo, faz eu ser empática com o outro, sabe, tipo, ser empática com, por exemplo, o Joel teve que ir para uma viagem, e ontem no aeroporto ele falou, mas eu estou indo, eu sei que é importante eu ir, mas eu queria ficar, por causa, com os meninos, sabe, e naquele momento eu falei, poxa, que bom, eu posso ficar, sabe, então assim, naquele momento que ele estava lá, eu falei, nossa, mas eu também queria ir, ele está indo para Dubai, sabe, tipo, lógico, ele vai para o hotel, vai para o treinamento e volta, eu queria estar lá, sabe, só que ele está indo e ele queria ficar, então eu estou ficando, então eu vou aproveitar, que eu estou ficando, sabe, então assim, ser empático com o outro, que muitas vezes a gente acha que está sabendo o que está passando, mas a gente não sabe, então ser empático em perguntar, ser empático em entender que as pessoas não pensam que nem a gente, e isso é um desenvolvimento constante, Ju, porque aí você fala, nossa, não, mas eu respeito o que o outro pensa, mas respeita mesmo, sabe, assim, na hora ali que você está, assim, querendo, ajuda, assim, respeito o outro, sabe, ou você quer que faça do jeito que você quer, ou você quer que, tipo, o meu marido, né, porque assim, eu falo do marido, que é o que eu estou vivendo no momento, gente, assim, eu estou ficando em casa, né, por causa de vocês, mas, tipo, eu entendo que eu preciso virar e falar, vai lá andar de bicicleta com o seu filho, sabe, não, ele não quer, aquele momento ele quer ficar jogando o joguinho, e por mais que eu fale, não, mas ele precisa se movimentar, não, não é do jeito que eu quero, sabe, entenda que não é do jeito que você quer, às vezes não é, e às vezes você quer que ele fique calmo, e ele vai estar lá jogando bola, correndo, nove da noite, que você fala, poxa, mas às vezes é o que ele precisa naquele momento, é o horário de estar indo dormir, não, não é, sabe, não é do jeito que eu quero, sabe, seja empático com o outro, assim, então, acho que nesse momento eu estou, eu estou assim, sabe, sendo empática, assim, seja, e assim nos inspiraremos, e lá, elas me falam, então, se você pudesse afirmar, você pode, na verdade, afirmar, do que você se orgulha sobre você. Olha, eu me orgulho de muitas coisas, eu tenho esse, esse alto carinho, sabe, assim, tipo, esse momento, assim, falo, meu, mas eu sou, eu sou muito boa mesmo, assim, sabe, eu já passei por muita coisa, assim, eu estou colhendo o que eu plantei, assim, acho que é isso, assim, mas eu me orgulho dos momentos que eu me arrisquei, Ju, porque eu olho para trás, eu me arrisquei muito, arrisquei muito, eu me arrisquei lá quando eu tinha 15 anos, que eu saí de casa, né, você se emociona, né, eu me arrisquei quando eu parei de nadar, porque, tipo, eu parei de nadar no auge, e, tipo, não é fácil, assim, sabe, tipo, você falar, ok, mudei, sabe, tipo, não é, porque estava muito tranquilo, assim, eu ganhava dinheiro, sabe, eu tinha uma rotina estabelecida, eu tinha já pré-convocada para as competições, e eu falei, não, se eu continuar aqui, pode ser que as coisas passem, e, tipo, timing, sabe, tipo, assim, eu preciso parar agora, e a minha parada de nadar foi muito, assim, timing, sabe, eu encontrei um amigo que fez TCC comigo na faculdade, de engenharia química, encontrei no aeroporto, numa conexão, e aí ele falou, o que você está fazendo, Wallace, daí eu falei, ah, eu estou terminando a segunda faculdade, e estou nadando, aí ele falou, nossa, você ainda está nadando? E o ainda está nadando, tipo, foi um gatilho para muitas coisas, porque aí ele falou, eu acabei de virar gerente de uma grande multinacional, e aí aquilo assim, ainda estou nadando, ainda estou nadando, mas quando eu comecei a nadar o que eu queria, poxa, eu conquistei muito mais do que eu queria, por que que eu ainda estou nadando? para estar ali em qual ego, sabe? Qual ego que eu estou, qual caixinha eu estou alimentando, sabe? Porque eu ainda estou nadando, mas eu também, tipo, eu, eu, quando eu olhei para ele, eu falei, poxa, mas eu quero estar ali, sabe? Eu quero ser, ser reconhecida como uma profissional, sabe? Não na natação, então foram quatro meses de psicóloga, então eu fui para psicóloga, eu fui para terapia, para entender que tudo bem eu parar, no auge, ganhando dinheiro, onde as pessoas não acreditavam que eu ia conseguir, para iniciar uma nova carreira, porque eu iria iniciar do zero, e confiar na minha bagagem, porque no final das contas, no meu primeiro emprego como engenheira, eu fui contratada, porque eu era nadadora, porque foi meu diretor, foi o diretor da minha faculdade, que me ligou e falou, você está trabalhando? Poxa, você não quer trabalhar para mim, porque eu acho você tão incrível, eu acho que, assim, você conciliando natação com faculdade, eu acho você tão inteligente, você não quer trabalhar, então ele me deu a oportunidade, sabe, de coisas que eu plantei na faculdade, porque eu ia para a aula, eu não faltava aula, eu, tipo assim, se eu faltasse para competir, eu ia lá e pedia ajuda dos professores, ficava no laboratório, tentando aprender, então ele viu isso, sabe, então as coisas que você faz hoje, elas são, sim, vistas, sempre tem alguém se espelhando em você, Ju, sempre tem alguém, assim, você pode não acreditar, você pode falar, não, mas, poxa, ninguém me vê, alguém está te vendo, seja seu filho, seja sua mãe, seja uma vizinha, seja uma colega de trabalho, as pessoas se inspiram em você, e aí, entendendo isso, hoje, eu costumo muito dizer para as pessoas, sabe, eu me inspiro em você, eu gosto de falar, sabe, e a pessoa, e você vê, Ju, você vê que as pessoas não estão preparadas para receber elogios, você fala assim, nossa, você é tão incrível, aí a pessoa fala, ah, obrigada, e já muda, ah, então eu estava precisando de falar com você, meu, para, recebe esse elogio, recebe, meu, você é muito boa, vamos, vamos, sabe, relaxa, se identifica, e eu gosto de falar, porque, tipo, eu me senti muito bem recebendo, então, se eu me, se eu sinto bem recebendo, eu vou dar também, sabe, elogiar mais, e, então, uma coisa que eu me orgulho muito, foi que eu sempre arrisquei, sempre arrisquei, sabe, os meus pontos de virada, sabe, os meus, os meus, meu, conquistei mais uma coisa, eu arrisquei, e fui arriscando, então, saí da plataforma, eu arrisquei, fui empreender, eu arrisquei, sabe, e eu arrisquei, sabendo das consequências, então, assim, sair da plataforma, poxa, mas, você vai pedir para sair, depois você não vai voltar mais, porque você escuta tudo, né, você escuta tudo, eu falo, vai fechar a porta, eu sou tão boa, que se eu sair, der errado, eu volto, e eu tenho um momento, que eu falo para o Joel, quando a gente casou, olha que loucura, quando a gente casou, que eu mudei, eu saí da empresa que eu estava, que eu estava em Goiás, fui para Santos, e ele falou, tá, mas você vai pedir demissão, você vai fazer o que? Eu falei, aí eu falei assim, se eu precisar, eu vendo o bolo, porque, tipo, eu estava na época, que os bolos confeitados, e tal, e meu, cozinhar é meu hobby, e eu falei, meu, mas qual coisa eu vendo o bolo, porque, tipo, eu vou morar no condomínio, eu vendo o bolo, você cria o seu business, sua empresa, é uma coisa que eu gosto, e aí ele falou, pô, mas você é engenheira, eu falo, tá bom, mas não vou deixar de ser engenheira, porque eu vou vender bolo, sabe, e logo depois, passei nessa empresa, fui chamada para ir para Singapura, sabe, mas e se eu não estivesse em Santos, será que eu, será que ia ter essa oportunidade? Será que eu ia largar, eu ia fazer essa prova? Porque eu já estava empregada, mas eu saí do emprego, fui para Santos, fiquei sem fazer nada, durante um mês, ali, organizando mudança da casa, passei na empresa, e fui para Singapura, sabe, eu tenho uma visão sobre isso, que muitas vezes, quando a gente escolhe, fechar uma porta, a gente vai lá, pega a maçaneta, sente um monte de coisa, ouve um monte de coisa, a gente cria força, fecha essa porta, quando a gente se vira, tem uma estrada na frente, exatamente, não tem outra porta, tem uma estrada, e tem o que você quiser, que a gente possa, então, se inspirar, se espelhar, em todas as vezes, que a Lala, a Lala, a Lala arriscou, pela sua coragem, pela sua atitude, pelo seu poder de ação, pelo que você trouxe para a gente, muito obrigada, eu quero continuar, seguindo o seu caminho, te aplaudindo, te apoiando, conta comigo, conta com a gente, te honro, te admiro muito, e se você se identificou, com a nossa conversa, compartilha esse podcast, com mais mulheres, com mais pessoas, comenta, qual foi o ponto, que mais te tocou, avalia, segue o podcast, a gente vai ter aqui, mais convidadas especiais, e Lala, onde que as pessoas, podem te encontrar, na internet, hoje em dia, você está lá no Instagram, sim, estou no Instagram, é Lala, se eslac, então, se você colocar Lala, lá, vai aparecer, procura no perfil da Ju, que você vai me achar, mas é Lala Sieslac, eu falo lá, uma rotina, tem alguns quadros, ali de cozinha, então, sim, o Instagram, é uma extensão, do que eu gosto, então, tem os meus filhos, tem a empresa, tem a culinária, mas entenda, gente, a internet, ela é só um pedacinho, do que acontece na vida, um fragmento, porque, é impossível, a gente não se comparar, eu acho que, é impossível, no mundo de hoje, a gente vive na comparação, a comparação é boa, mas não coloque aquilo ali, como, nossa, olha só a vida perfeita, não, as coisas não são assim, sabe, a gente mostra o que a gente quer mostrar, os perrengues, normalmente, não são mostrados, é uma curadoria, né, Lala, é uma curadoria, por trás de todo o palco, tem bastidores, que nem sempre, vem à tona, nem sempre aparecem, né, mas eu estou lá no Instagram, me segue, e estaremos juntas, no Elite Ser Experience, em junho, 10 de junho, gente, se agendem, exato, se agendem, em breve, vocês saberão mais, sobre esse projeto, um beijo, minha amiga, obrigada, gente, obrigada, um beijo, obrigada, pelo convite, muito amor, muita luz, e até mais, beijo para vocês, tchau, 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 tchau,